Na estrada do Cabo Especial, na Azoia, já se iniciou a construção de uma nova conduta distribuidora de água e da rede de saneamento. A obra, cujo procedimento concurso foi lançado em 2021, está orçada em cerca de 360 mil euros e é totalmente financiada pelo Orçamento Municipal. A nova conduta tem cerca de 1.600 metros e estende-se desde o depósito localizado junto à Torre da Vigia da Proteção Civil e o entroncamento com a Rua da Palmeira, junto ao Moinho do Oteiro, onde irá ligar a que foi construída em 2019, entre este ponto e a Rua do Morno, próximo do Cabo Especial. A par da conduta vão ser substituídos os ramais domiciliários e instalados marcos de incêndio. Com esta intervenção, será possível reforçar o caudal de água e melhorar a qualidade do serviço na Azoia, assegurando também condições para responder às necessidades de abastecimento do Cabo Especial. No que respeita ao saneamento, os trabalhos englobam a construção do coletor e de ramais de esgoto, a fim de permitir a ligação de mais de 20 habitações ao sistema de tratamento de esgotos e a consequente eliminação de fossas céticas, o que irá contribuir em muito para a melhoria da qualidade de vida destes moradores. Esta intervenção dá continuidade a um conjunto de investimentos realizados pela Autarquia na remodelação da rede de abastecimento público de água nos últimos anos em todo o Conselho. No dia 15 de fevereiro, realiza-se a eleição dos representantes do pessoal docente do Ensino Básico e Secundário e Educação Pré-Escolar Públicos para o Conselho Municipal de Educação de Sesimbra para o mandato 2021-2025. Os interessados em fazer parte deste órgão podem apresentar respectivas candidaturas através de um formulário disponível em sesimbra.pt até ao meio-dia e meia do dia 7 de fevereiro no agrupamento de escolas ao qual pertencem. O Conselho Municipal de Educação é um órgão consultivo que tem como objetivo promover a nível municipal a participação de várias entidades representativas da comunidade educativa em questões de âmbito da política educativa do Conselho de Sesimbra. A Autoridade Marítima Nacional, Capitania do Porto de Setúbal, emitiu um aviso à navegação local a informar que no dia 4 de fevereiro, sexta-feira, devido a exercícios de tiro real na zona de Pinheiro da Cruz, será proibido navegar, fundear, pescar, largar ou manter na mesma área quaisquer artes de pesca e outras que possam intervir com os exercícios ou serem danificados em consequência destes. A riqueza singular da flora do Parque Natural da Arábida é desvendada na segunda edição de um festival de caminhadas com inscrições a decorrer e que se irá realizar nos dias 25, 26 e 27 de março. O Arábida Walking Festival, uma organização conjunta da Biotrails e das câmaras municipais de Sesimbra, Palmela e Subal, disponibiliza vários percursos pedestres pelo território da Arábida num evento que alia o turismo-natureza ao lazer e ao bem-estar. O passo para o festival dá acesso a várias caminhadas, enquanto a mobilidade de bilhetes simples permite um passeio. Mas mais informações na página biotrails.pt Legenda Adriana Zanotto